Como advogar em casos de violência doméstica? São três as etapas que você precisa seguir para conseguir atuar com eficiência em casos envolvendo a Lei 11.340 de 2006. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, coordenadora do IDPB, que é o Instituto Direito Penal Brasileiro, onde eu ministro o curso de prática na Lei Maria da Penha, cujo link vai aparecer aqui no vídeo e também está na descrição. Então vamos lá. Quais são essas três etapas? Primeiro que tudo, você precisa ter o domínio teórico e prático da Lei 11.340. Mas ter esse domínio não se trata apenas de você pegar a Lei 11.340, fazer a leitura e saber daquilo que está lá. Não. Você precisa saber quais são as etapas que, por exemplo, um eventual cliente que procure você, seja vítima de uma violência doméstica, seja o suposto agressor, quais são as etapas em termos de investigação, de processo que você, advogado, vai ter que atuar na prática criminal. Outro ponto importante também, dentro dessa etapa do estudo da Lei Maria da Penha, é você saber qual o posicionamento dos tribunais. Então, em determinados casos concretos, afinal de contas, a gente aplica ou não aplica a lei? Tem alguma particularidade, alguma decisão recente dos nossos tribunais? Por exemplo, no curso a gente vai falar dos enunciados simulados, da jurisprudência em teses do STJ, ou seja, de todos os posicionamentos recentes dos tribunais superiores sobre o assunto violência doméstica. A segunda etapa também envolve uma questão muito prática, que é você fazer o atendimento, a consulta, aquele cliente que chegou até você pela primeira vez e conseguir fechar aquele contrato. Então, aspectos práticos como a elaboração do contrato, a elaboração da proposta, procuração que o seu cliente vai assinar, em qual etapa você vai atuar, tudo isso, a gente vai abordar também nessa questão prática dentro do curso da Lei Maria da Penha. E o terceiro ponto essencial é efetivamente você aprender a sua atuação. Como acompanhar um cliente, por exemplo, em uma situação de flagrante, se você for contactado em cima da hora, realizar eventualmente uma audiência de custódia, como que você vai atuar em um mero acompanhamento em delegacia, ouvindo uma testemunha, quais cuidados você precisa ter, e na atuação processual, identificando o tipo de ação penal, sabendo se é caso de você elaborar uma queixa crime, ou atuar como assistente de acusação, ou atuar na defesa, quais as peças processuais, quais as etapas, qual o procedimento a ser seguido. Portanto, perceba que essas três etapas que eu comentei para você conseguir atuar em casos que envolvam violência doméstica, quais são essas três etapas, portanto? Você fazer um estudo aprofundado da violência doméstica, lei, doutrina, jurisprudência, você ter um contato com o seu cliente, saber exatamente como fazer para fechar o contrato, e terceiro, você iniciar efetivamente a sua atuação com eficiência. Veja que essas três etapas, elas se dividem em muitas questões práticas, e por isso que você, que escolheu a advocacia criminal, essa profissão que a gente tem que estudar para o resto da vida, eu sempre falo isso, tem que se especializar sim, tem que se qualificar, tem que estudar de maneira aprofundada, você não pode aprender com a vida do seu cliente. A nossa profissão exige muito comprometimento e responsabilidade. Então eu convido você a fazer parte do curso, esse curso é ministrado ao vivo, porém ele fica gravado, então você pode entrar a qualquer momento, e você pode acompanhar as aulas, material, modelos de procuração, modelo de contrato, modelo de peças, tudo o que você vai precisar para atuar com brilhantismo em casos que envolvam violência doméstica. Até o nosso próximo vídeo.